Música Nessa segunda-feira, circularam nas redes sociais uma foto e um vídeo dos jogadores do Atlético, Alan e Eduardo Vargas, em uma festa na Grande BH. Os dois jogadores acabaram de se recuperar da Covid-19 e foram flagrados em um aniversário em um bar-restaurante em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. No vídeo, dá pra perceber várias pessoas, nenhuma delas usando máscara ou respeitando o distanciamento social. As imagens começaram a circular pouco tempo depois que a maior torcida organizada do Atlético flagrou os jogadores Marrone e Dylan Borreiro, deixando uma casa de shows em Contagem, também região metropolitana de BH. A organizada recebeu a informação e foi cobrar os jogadores, já que o Atlético acabou de sair de um surto de Covid no elenco, em que mais de 20 pessoas foram infectadas, sendo mais de 10 jogadores, além do técnico Sampaoli. O Atlético informa que irá tratar do assunto internamente. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto